E você sabe, né? Hoje em dia é tudo muito fragmentado, né? A música vive em geral nos seus próprios guetos, né? Agora nos guetos algorítmicos, né? Pior ainda, agora tá pior. É. Porque isso é uma coisa que a gente reclama muito, que é aquela coisa do algoritmo. O algoritmo, em vez de te abrir a mente, ele te fecha mais ainda, né? É uma coisa muito louca, né? É, é um mecanismo, né? É o que temos, né? A gente tem que lidar com isso. É. A gente tá tentando quebrar, cara. Por isso que a gente tá falando com a galera do Sul, tentando falar com a galera do Nordeste. Porque não chega aqui, cara. É, mas aí a curiosidade é o solvente, né? Tu ter um interesse de ir além daquilo que a rede te apresenta e da nossa tendência à preguiça mental, né? Essa inércia que facilita o tanto a vida, porque parece, né? Que as coisas já vêm prontas, assim, e acabam limitando o nosso acesso, né? Então é super legal, é importante pra caramba. Esse trabalho de tu romper com a fronteira, né? Tinha tanta coisa legal acontecendo, né? É, esse papo aí é bacana. Vamos começar? Fala, galera! Beleza? Estamos aqui mais uma vez. Terceira temporada do Canal Ponte Aérea. E hoje a gente tá gravando, seguindo aquela coisa que a gente já falou pra vocês. E sai um pouquinho do eixo Rio-São Paulo. Vamos trazer uma galera diferente. Cultura, não importa onde tá. Vamos fazer essa cultura chegar aqui. E hoje a gente vai falar com um cara muito legal, que é o Menung. Menung começou com uma banda punk, hard rock. Ah, peraí. Para, para. Serginho, edita aí depois. Eu tinha que apresentar você primeiro, né? Tanto faz, pô. Agora vai embora. Ah, então vai. Você quer que eu continue ou que eu volto? Pode continuar, vai embora. Então vamos lá. Menung começou com uma banda punk, hard rock, barato oriental. Depois ele vai falar pra gente dessa banda. Depois, os The Dharma Lovers. E agora tem um projeto que é mais recente, que é Menung, o projeto Dragão. E depois ele fala pra gente também. Mas antes disso, meu parceiro que deve estar fritando lá no Rio de Janeiro. Serginho Chimid, como é que você tá, Serginho? Beleza? Fala, Paulo Eduardo. Bagunçando toda a abertura. Você tá desaprendendo, hein? Na temporada 3, você tá conversando na bagunça. É férias. Eu tô de férias. Quando o programa for pro ar, não tô mais. Mas hoje eu tô de férias. Então, cara, vambora. Vamos voar. Vamos voar. Aqui tá quente pra burro. Só pra responder na sua pergunta. Está muito quente. Mas Rio de Janeiro quente é uma coisa, no verão, que é até besteira falar, né? Coisa meio idiota. O nosso convidado também tá quente pra caramba. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse cara, da música dele, da história dele. Seja muito bem-vindo, Luiz Menung. Aí! Olá! Prazer, já, me falaram com vocês. O sotaque não precisa... Olha, o sotaque não precisa nem dizer de onde o cara é. Tá vendo, Sérgio? Se entrega na largada, né? Mas você sabe que eu sempre brinco com o Sérgio, viu, Nenungu, essa história? Porque eu sempre falo pra ele. A gente, como fala muito com essa galera do Rio e de São Paulo, né? Eu sempre falo pra ele, né? Ah, eu sou o único aqui que não tem sotaque, né? Mas é muito legal essa história de sotaque. Sotaque de vocês aí é muito legal. O Sérgio já acostumei, nem parece carioca mais falando. Mas sotaque do sul é muito legal, cara. É importante, na real. Há poucos dias eu falava com uma amiga que ela tem um convívio muito próximo com um pessoal originário ali de Santa Catarina. O marido dela é filho de pescador. E ela falava o quanto ela, vindo aqui do sul, de um universo mais urbanizado, assim, ela foi conviver com aquela galera mais dos pescadores ali de Santa Catarina. e o quanto eles têm um dialeto muito próprio que, ao longo do tempo, vai se perdendo dentro dessa ideia da universalidade, da linguagem, da internet, dessa globalização que dissolve a característica, a singularidade dos lugares. E o quanto isso é uma perda. É uma perda de conteúdo, de qualidade, de uma expressão autêntica, né? de cada universo, de cada comunidade, né? Então, eu acho muito legal a preservação do sotaque, assim, né? Da ideia de que cada lugar tem uma tonalidade e não vem ao acaso. Ela tem um... É um fator importante de ser preservado, né? Como uma característica que não é globalizada. Exato. O respeito pela aldeia, né? Da raiz da onde tu veio. Sabe que quando eu penso... Quando eu penso nisso, e estou falando especificamente do sotaque do sul, Sérgio, que é um sotaque que eu gosto, eu lembro do Cleiton e Cleidi, que é de lá, né? E quando a gente ouvia as músicas, muita coisa a gente não entendia o que era. Porque é aquela coisa que você está falando, né? Do regional, de ser... Daí, depois, com a globalização ou com a abertura mesmo, a gente passa a saber, ah, tal palavra significa aquilo agora. Eu entendi o que é a música. E isso é exatamente o que a gente estava falando antes, né? Da gente começar. O país é enorme, tem um monte de coisa legal acontecendo, que não necessariamente acontece, né? É, ou acontece dentro da sua própria aldeia, né? Que eu acho que é uma coisa da qual a gente vai se reaproximando pelo excesso dessa fragmentação e dessa globalização que tira uma identidade comunitária. E que eu acho que intuitivamente, às vezes, até... Por um impulso de sobrevivência das pessoas para além dessa generalização que dissolve, que põe tudo no mesmo plano, a gente estava falando do algoritmo, né? Que não distingue qualidade, né? Que quer realmente mover as coisas no sentido dessa produtividade que destrói o planeta, né? Então, acho que o resgate a essa linguagem, é isso que Cleiton e Cleitir já são uma linguagem urbana dentro do Rio Grande do Sul, né? Tu vai ouvir o pessoal que realmente é mais da raiz, o pessoal da fronteira, então vai parecer um japonês, né? Porque é uma linguagem muito associada com a linguagem indígena, não seja nada, negra, né? Como eu tenho ouvido muito esse último disco do Ginga, né? Que o Cassim mixou em Rio de Janeiro, assim, que é maravilhoso, assim, né? Que tem aquela música fantástica que é o meu pai, né? E ouvindo aquela canção, assim, nossa, aquilo ali é um dialeto tão louco, né? Que tem uma coisa africana junto com a periferia do Rio de Janeiro, que tem lá de onde tem tudo aquilo, mas é uma riqueza poética, é uma força de raiz que tem ali preservado, e eu penso, nossa, que maravilha, hoje no dia ainda poder uma música gravada, hoje, né? Agora há pouco, né? Que não soe como algo extraterreno, né? Que está preservada de alguma forma. Então, eu acho que muito do papel da arte acaba indo nessa direção do resgate de uma autenticidade que não necessariamente tem que acontecer globalmente, que é uma outra grande fantasia, né? Um tempo atrás, até os anos 80, a gente tinha essa ideia de que acontecer como artista era rodar na mídia nacional, era estar no Fantástico, era tocar num grande palco do Rio de Janeiro, de São Paulo, e eu rodei muito por esse universo, né? Esse universo de fantasia, de projeção, de que sempre era melhor saindo daqui, né? Até o momento em que eu cansei bastante, né? E voltei para casa, e hoje o que eu cultivo é essa tribo que também se formou por meio da virtualidade, especialmente agora na pandemia, mostrou a importância da gente também ter uma rede, além da pontualidade geográfica, mas que tem uma sintonia, uma frequência por meio dessa identidade de linguagem, né? De uma busca por uma autenticidade da expressão, que muitas vezes já não funciona dentro da indústria, isso não faz sentido. Então, eu não quero nenhuma proximidade com a indústria, obrigatoriamente. A indústria não rege aquilo que eu faço como arte, e, em geral, acho que a arte que me interessa, ela não é regida pela indústria. Então, a gente está de acordo... Eu estou de acordo com a indústria quanto a isso. A gente não está do mesmo lado. Isso é muito legal. Aliás, Sérgio, a gente quer conhecer melhor a sua carreira, das três bandas aí, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria te pôr numa saia justa, né, Nuno? Eu adoro fazer isso. Perguntinha simples assim. Não, perguntinha simples para você responder, não precisa nem de muito tempo. Joe Perry ou Angus Young? É, para mim, o Joe Perry acabou sendo mais emblemático, porque eu tinha uma relação afetiva, eu acho, porque eu aprendi muito da minha música com o meu irmão mais velho. Na época que eu era garoto, o nosso culto era por LPs. Então, como a gente morava no interior, o meu irmão ia a cada mês, ele incursionava, ele fazia um safari pelas lojas de disco de Porto Alegre e trazia de lá umas preciosidades. E ele tinha essa atração maior pelo Erasmith. Então, para mim, a identidade afetiva se criou, mas pela malandragem, a sacanagem que estava no Erasmith, do que aquela crueza maluca do E.C. que depois eu vinha gostar por uma vontade própria também. Mas ambos, para mim, eram muito referenciais. Com uma chinelagem, como a gente diz no Rio Grande do Sul, chinelagem, uma coisa que é meio chuto balde, uns caras meio inconsequentes, malucos e tal, mas que tinham um talento de animar. Há poucos dias até estava lendo um autor budista, que eu tenho um livro maravilhoso que se chama A Densa Mágica. E ele fala isso assim, um artista expressa a sua autenticidade ou a sua grandeza enquanto artista quando ele consegue conduzir ou reanimar a energia, a energia autêntica das pessoas que estão em contato com ele. Então, acho que tem algumas bandas muito fundamentais que traziam esse alento para a gente, como um brasileiro do interior do Rio Grande do Sul, nos fazendo integrar com essa corrente elétrica que era o Rock and Roll. Então, para mim, ambos foram bem importantes na minha formação. E só para não ficar solto, né, Sérgio? Joe Perry, guitarrista do Aerosmith e o Angus Yang do ACDC. Aquela crueza que a gente conhece, como o Frejá disse para a gente, banda de caminhoneiros. É mais ou menos isso. E você ainda usa no seu violão aquele lenço pendurado lá por causa do Joe Perry? Não, não era porque eu tinha... Eu gostava bastante, eu gosto, acho. A estética deles é bem interessante, mas eu usava mesmo porque eu gosto muito de dançar, né? E com o violão em mãos eu não conseguia reproduzir muito o movimento da dança e eu achava que ficava faltando. Então, eu passei a pendurar umas rechartes com... para dar essa leveza e poder criar um movimento, dançar com o violão. Então, foi uma derivação dali, mas uma referência de uma necessidade pessoal de performance. E sempre descalço? Se possível, se o frio permitir, sim. E o piso, né? Porque aí no sul é complicado o frio aí, né, cara? Ah, tem períodos que sim, mas agora está tudo virando. Acho que vai começar até inverno no Rio de Janeiro. Já pensou certo aí. Esse ano, vou te falar, a gente há 10, 15 dias atrás, a gente estava com temperatura de quase de inverno ainda do Rio. Inverno no Rio é 25, para? É, então. Mas 20, 25... 20 aqui, o pessoal está de cachecol e tudo mais. Você não sabe o que é frio, cara. Já viu o que aconteceu. Já viu o que aconteceu. Aqui em São Paulo... Pode falar, Nuno. Pode falar. São Paulo faz um frio também, às vezes, né? Faz. Mais, né? Aqui, como eu moro na Cusa da Serra, eu moro ali naquela subida que vai para aquela área turística ali de gramado e tal, né? Tras Coroas, onde eu moro, no Centro Budista, ele é a 420 metros, né? Do nível do mato. E ali já faz um frio significativo, assim, a gente já chega perto de zero grau algumas vezes, assim, né? Então, é... É de respeitar. Eu estou no pé da serra também, mas não chega tanto. Aqui chega uns 10, com muito esforço. Haja chimarrão, hein? Sim. Haja água quente. Cara, vamos lá para a Barata Oriental. Vamos conhecer um pouco dessa trajetória, né? Você gostava de Nirvana? Gostava não, deve gostar ainda, né? Sex Pistols, The Clash, a Barata Oriental surgiu daí? Para mim, sim. Nós éramos uns garotos do interior e que tinha essa relação tribal com a ideia do rock, com uma representação romântica, né? De uma realidade que a gente não conhecia. A gente converteu isso dentro daquilo que estava ao nosso alcance, que eu acho muito legal. Uma vez com os Darmalogas, a gente foi até Paris e a gente conheceu muitos jornalistas, né? Porque o casal que estava nos levando, que era muito romântico e realista também, eles eram jornalistas, eles nos apresentaram para muitos jornalistas de lá que tinham um afeto e um conhecimento tão grande da música brasileira quanto da música africana. e eles nos presentearam com vários discos de música africana, moderna e antiga. E ouvindo a música moderna deles, eu achei tão legal a coisa da versão deles não fazer tanto esforço para se aproximar de uma música ocidental, embora eles se propusessem a tocar algo próximo de reggae ou de rock'n'roll, mas era muito autêntico. Então, eu acho que o grande mérito da gente ter participado de um movimento ali no final dos anos 80 foi a gente ter abraçado aquela ideia de um rock'n'roll romântico na visão de alguém do interior, do Rio Grande do Sul, do Brasil, com recursos limitadíssimos, mas com a preservação de uma autenticidade, especialmente do discurso, que na época, quando eu era garoto, no meu exercício, por um tempo, como eu sabia muito pouco de inglês, eu pegava o encarte dos discos que eu adorava, assim, tipo Police, Rolling Stones, Clash e tal, e eu fazia versões próprias daquelas músicas, do que eu entendia delas, e que depois eu ia ver a versão original e eu achava as minhas muito mais interessantes, porque ela falava da minha realidade, né? Então, eu acho que o grande mérito dessa sacra de música autoral por aqui, e acho que pelo Brasil inteiro, foi essa coisa de um resgate, eu vou falar da minha realidade, usando aquela linguagem que vem de fora, sem tentar usar o mesmo discurso, porque mesmo vendo o discurso do Ex-Cit C, de um Erosmith, era muito raso, do Led Zeckler, inclusive, era uma música sexista, machista pra caralho, era muito fora de um interesse, de uma visão que fosse além daquela visão muito plumas e paetês, que era a realidade deles e não a nossa, né? Então, acho que a Marata Oriental teve uma importância bem legal, e que até hoje tem uma garotada que ainda cultiva, descobre, que era uma boa banda, que tinha uns riffs muito bem feitos, tinha um guitarrista maravilhoso, e era uma garotada muito simples, a gente não tinha pretensão, a gente não tinha um empate, que era uma coisa meio do rock and roll, você pra ser do rock, você tem que ter uma atitude um tanto quanto arrogante, como a gente já vinha do universo do interior, eu acho que a gente manteve uma certa humildade que deu uma diferença de valor pra aquilo que a gente tinha pra conversar com as pessoas, mas passou. É, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, e o muito louco, Nenung, é que toda a galera, principalmente a galera que viveu os anos 80, que bate papo com a gente, fala isso, né? A gente carecia de um rock que falasse da nossa realidade, e não o rock que vinha de fora, né? E a galera dos anos 80 teve essa oportunidade, assim, eu era muito pequeno na década de 80, eu sou de 70, então, é óbvio que eu fui curtir, assim, a minha memória é de 85 pra, pelo menos, mais vivo, mas todo mundo fala a mesma coisa que você falou, cara, muito legal. E, e aí, uma coisa aconteceu, vocês foram tocando, e aí surgem os The Dharma Lovers. Queria que você contasse uma história, cara, que é muito legal, quando o Vander Wildner ficou enchendo o saco de vocês, pra vocês gravarem as músicas, você e a Irina, em CDR, fazendo capinha em giz de cera pra vender, cara, eu queria que você contasse essa história, mas assim, foi 500, assim, numa paulada, mas como é que foi, cara? Vocês saíram vendendo, distribuindo, essa história é muito legal, Sérgio, conta pra gente aí. É, então é tudo muito artesanal e sem planejamento, daí a barata acabou ali por volta de 95, porque o jornal aguentava, mas, pra mim, eu tinha cansado da relação do rock'n'roll com o público e vice-versa, que era muito, as pessoas queriam mais bater cabeça e jogar cerveja do que entender o que estava sendo dito. E aí, pra mim, eu estava ali pra conversar com as pessoas, e não só pra entreter. E daí aquilo ali passou a ser bem irritante pra mim. E eu tinha ainda uma afinidade muito grande com o punk rock, então a minha viagem era criar uma banda de punk acústica, radicalmente acústica, que obrigasse as pessoas a ouvirem o que eu estava dizendo. Essa era a minha proposta radical da época. E era anterior aquela onda toda acústica, de acústica, de MTV, não sei o que, que veio depois. Então, eu comecei a tocar violão quando uma banda que tocava, que vivia na casa onde eu ensaiava com a Barata, que me virou do Rio Grande do Sul. Ele se tornou um amigo assim, até aquele período. E ele me passou um livrinho cifrado à mão, do Brick by Brick, do Iggy Pop, que tinha quatro notas. Era um disco que eu adorava, e eu descobri que o disco inteiro era feito com quatro notas muito básicas. E daí eu olhei aquilo e pensei, pô, se esse disco maravilhoso é feito com quatro notas, eu também posso. E daí eu comecei a tocar violão a partir dali para compor as minhas próprias músicas, porque nesse meio tempo eu tinha descoberto o budismo como um caminho. Veio para cá um professor tibetano chamado Shagdur Rinpoche e ele criou um centro budista aqui na Subida da Serra, que é onde eu moro até hoje. E a partir do contato com a meditação e o ensinamento budista me veio uma vontade muito grande de escrever a partir daquela perspectiva. Na época, eu era companheiro da Irina, a gente já era meio buscador na complexidade de ir explorando áreas diferentes. Eu já tinha passado pela bruxaria, pela astrologia, por tudo que é coisa. Eu ia perguntar isso, cara. Eu ia perguntar isso do Santo Daime, você já me quebrou. Tudo, tudo, passamos por tudo e a gente acabou desaguando lá e encontrando uma relação muito autêntica, muito profunda com esse professor. E daí, a partir dali, finalmente me veio uma vontade de voltar a escrever com outra perspectiva. E daí, um dia, eu estava brincando de mostrar uma das primeiras músicas que eu tinha feito e ela começou a cantar junto e ali a gente descobriu que as nossas vozes tinham uma similaridade harmônica que passou a ser a marca daquilo que a gente chamou de Dermalópez, que era uma dupla que daqui a pouco veio mais um, mais dois, daqui a pouco se tornou uma banda e a gente foi avançando naquela época em que existia a rádio. Existia a rádio Ipanema, que era muito forte ainda. Foi uma rádio que determinou muito possibilidades de radiação de música autoral naquele período e que nos rodou muito. Nos tocou desde os primeiros demos, aquela de o Wander que nos empurrou para dentro de um estúdio para gravar. uma demo muito básica, muito precária, mas que funcionou porque era tão radicalmente simples que as pessoas realmente se tornaram obrigadas a ouvir o que aquela letra dizia e criou um interesse assim, pô, que maluco isso, uma dupla cantando com um violão tosco sendo tocado falando uma letra muito louca e provocativa. Então, a partir daquilo ali foi o empurrão que o Wander nos deu. Ele nos pôs na parada como condição de que a gente abrisse um show dele nessa cidade onde eu nasci, que é no Vambulho. E a partir dali a gente começou um movimento que não parou mais. Até hoje, eventualmente, a gente é o único que a gente está gravando algumas coisas. Já faz 23 anos agora. O Wander Lirner foi um dos poucos lá dessa galera que conseguiu, não sei se por conta da MTV, enfim, mas ele foi um dos que conseguiu fazer um certo... Furar a bolha. Furar a bolha. Chegar aqui no Sudeste. Acredito que por conta da MTV, né? É, ele tinha uma entrada também por conta dos replicantes que tinha sido uma banda muito emblemática, muito porrada naquela época. E os punks tinham uma unidade de relacionamento que eu acho que abriu portas de rede e ele era um cara que sabia sobre usar os movimentos dele na MTV naqueles momentos de lançar os personagens dele e continuar e ir adiante, né? Então, ele, o Júpiter Maçã, alguns caras que fizeram essa... E também tinha essa disposição nômade, né? De viver em São Paulo, de ficar acampando em determinadas regiões diferentes daqui, né? De sair do Sul. E a capinha com giz de cera, cara? Oi? As capinhas feitas com giz de cera? O giz de cera era tudo absolutamente radicalmente artesanal, né, cara? E daí, a venda dos discos era assim, a gente ia tocar e levava um punhado de discos que eu gravava no meu próprio gravador, né? Horas e horas gravando CDR, pintava a própria capa feita em xerocada, né? Com giz de cera e era tudo radical. Eu mandava a fanzinha pelo correio, né? Pintado giz de cera. Tem gente que tem até hoje tal de fanzinha e eu quero, né? Porque eu não guardei nada daquilo. Então, era outro processo, né? Era uma relação muito romântica, mas que tinha uma beleza e uma autenticidade que eu acho que promoveu essa relação afetiva das pessoas que até hoje ainda lembro de muitas etapas e episódios que eu mesmo não lembro, né? De shows no anterior e até CDRs que eu gravava com capas que eu tinha esquecido de ter feito, né? E daí as pessoas me passam, eu sei, ah, olha o que que eu ainda tenho. Eu pensei, cara, onde é que tu tem isso? Eu não lembrava que fiz isso. Você sabe o que é mais louco, Serginho? É que quando você começa a pesquisar sobre o Nenum e sobre as bandas, você começa a perceber que não é tão desconhecido assim. Por exemplo, na época dos The Dharma Lovers, vocês fizeram uma música, acho que a música é sua, que chama Peixinho que a Mariana Aydar gravou. Peixes. Peixes. Ah, tá, eu escrevi, eu li errado, vai vendo, tá escrito Peixes. Mas você gosta da versão que ela gravou? Eu, eu gosto, eu gosto das versões, eu não tenho problema com as versões, porque eu acho super interessante uma outra leitura, né, tipo, tem a música gravada pela Paula Troller, que é outro universo, tem a versão do Frejá, pra música minha, tem várias, do Dado pela Lobos, todas elas são leituras diferentes, eu acho legal da música, é que ela cria vida própria e ela já não é mais minha, então eu não tenho por que ficar afirmando que eu quero, gosto ou não gosto, eu gosto daquilo que eu, quer dizer, eu gravo, se eu quiser, a minha própria versão e fico satisfeita com ela, né, então eu não exijo de outras pessoas que elas traduzam a minha vontade ou o meu gosto, mas da Mariana eu gosto muito do Guilherme Held, que tocava com ela a guitarra naquela época e que eu vi ela tocando em Porto Alegre com esse cara, né, e ele fez um solo absurdo de cinco minutos de viagem, cara, que eu achei sensacional que era uma viagem subaquática, né, eu achei ele um dos maiores guitarristas psicodélicos do Brasil, junto do Fognazier que toca com a gente nos Armalabins, assim, então eu gosto muito dessa onda, eu achei a banda dela sensacional, com uma liberdade de apropriação da música que daí eu largo e vejo que maravilha, minha música se tornou outra. Deixa que o público que se vire para decidir qual é a melhor. Adoro, cara, foi alguns shows da Paula Toller, por exemplo, a convite dela e tal. E é um público para o qual eu pessoalmente jamais tocaria, porque é um outro universo, né, e as pessoas estão ali cantando músicas que eu fiz como se fossem delas, e eu acho lindo, assim, que maravilha, realmente, ela é de vocês, assim, né, eu só preciso de direito autoral para pagar minhas contas. É justo, é justo. É código livre, é código aberto. É código aberto. E em cima disso que você está falando, você lembra qual foi a sua sensação? Primeira vez, você estava lá, você falou da Ipanema FM, a primeira vez que tocou Seres Estranhos e você ouviu? Eu não, eu não, eu não, minha memória só tem dois mega, né, eu não tenho tanta coisa. Mas eu tinha mais emoção, digamos, quando eu era muito garoto e tocava barato oriental, né, porque na época era assim, furar a bolha de Porto Alegre como uma banda do interior, era um feito muito raro, era muitíssimo raro, assim, porque era outro acesso para tudo. Então, naquela época, eu lembro que era uma comoção, assim, de saber que a música estava rodando. Com os Darmalogs, eu já estava mais corrido, eu já tinha uns oito anos, ali que eu já estava dentro daquele meio, achava muito legal, achava muito curioso a quantidade de vezes com que rodava, né, porque realmente os locutores, digamos, os programadores, da época, assim, tomaram aquilo ali como uma uma vertente interessante de ser irradiada, né, então a gente meio sempre foi na onda, né, a gente não tinha muito planejamento e achava, ah, que barato, vamos embora, né, e assim foi, né, por um tempo e a gente continuou tendo esse espaço por toda a duração da rádio até que ela acabou, né, até que ela foi engolida pela onda retrógrada que engoliu inclusive a Rádio Bandeirantes que era a proprietária da Equalema e daí virou os que a gente conhece que é o fim da rádio, né, fim da rádio como uma expressão popular, né, dentro de um universo não tão, enfim, reprodutivo de arbitrariedades. Eu estava falando e ia te perguntar se você continua sendo punk zen, acho que nem precisa, cara, continua sendo punk zen? Cara, eu acho eu acho na época o Cassim, um dos amigos com quem a gente teve muita proximidade que chegou a mixar e produzir um disco nosso, na época ele falou assim uma sabedoria, um conhecimento do meio, ele falou eu acho legal isso aí de punk zen, mas, cara, não adianta você ficar tentando impor uma nova regra, um novo rótulo dentro de um universo onde as coisas já estão estabelecidas, assim, né, chama de folk, chama de o que quiser, mas dificilmente os jornalistas vão comprar um novo rótulo, né, então a gente meio brincou com aquilo ali, mas não ficou batendo muito naquela teca, pessoalmente, internamente, eu acho que sim, né, porque eu acho que a maneira como eu desenvolvi e a minha linguagem, a minha forma de relacionar com o próprio budismo é fazer essa ponte que dê um acesso fora da formalidade ou daquilo que as pessoas acreditam ser uma coisa tão religiosa e pré-concebida, né, como a meditação e o budismo, então eu mantenho esse ambiente refrigerado de poder traduzir a minha experiência ou a minha compreensão usando outros termos e pondo isso em músicas, às vezes, muito provocativas, que eu acho que a minha vertente punk ainda punk no sentido dessa crueza, né, dessa linguagem acessível e não formalizada, né, não formatada, né, então eu acho que sim, acho divertido, acho necessário, acho necessário preservar o humor, especialmente quando entra nesse campo que a gente chama de espiritualidade, né, que tem tanta, tantos pressupostos, caricatos, às vezes, né, ah, então você é um monte, então a moralidade, então, sabe, essas coisas muito requentadas de uma visão que não tem a experiência em si do essencial, eu acho que o essencial, ele é anterior a tudo mais, né, e daí cabe o rock, cabe o punk, cabe tudo mais, né. Você sabe o que você tá falando, cara, e eu confesso que as primeiras coisas que eu ouvi de você foi dos The Dharma Lovers, e é engraçado como a gente cria na nossa cabeça algumas coisas que não necessariamente acabam sendo o que a gente imaginou, porque quando eu comecei a ouvir algumas coisas do The Dharma Lovers, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi George Harrison depois dos Beatles, e toda aquela fase dele de Sweet Lord, Hare Krishna, e aí eu vi que você não necessariamente se identifica com isso, né, até talvez por conta lá do começo do punk rock, né, e é muito louco porque é exatamente o que eu tô falando, eu imaginei uma coisa que não tem nada a ver. É, eu sempre fui mais John Lennon do que George Harrison, que tem aquela coisa ácida, junto. Pois é. Então a minha referência ela passa mais por ali do que o George Harrison que já é uma coisa explícita dentro desse universo dessa espiritualidade compreendida, filtrada por um ocidental que eu hoje respeito, mas em grande parte naquela época eu achava chato. Inclusive as pessoas me associavam e me passavam referências da hoje isso aqui porque isso aqui tem a tua cara. Em geral eu achava tudo muito chato. Eu não tinha a mesma referência do que eu fazia do que as pessoas liam. Então isso é muito interessante. Eu não discutia com as pessoas dizendo ah, isso não é minha onda assim, mas eu não lia muito porque não me tocava. Eu venho de um berço de referências mais ácido e traduzo isso por uma simplicidade necessária e também por uma eficácia da comunicação que acabou sendo essa coisa um violão e uma voz em primeiro plano elas obrigam as pessoas obrigam no sentido ou seja, elas dão também uma oportunidade da pessoa não derivar para aquilo que é derivativo. Ou seja, não ficar tão presa na batida, não ficar tão presa no ritmo, não ficar tão presa naquilo que é secundário e dar atenção para o que a gente está querendo conversar. Então, na verdade, as coisas que eu fiz estéticas elas derivam do zen, na verdade, elas derivam de aulas que eu tive de pintura nanquim quando eu era muito garoto que eu conheci uma monja argentina que andava em Porto Alegre e ela me deu algumas aulas de pintura de sumie, aquela pintura nanquim clássica dos japoneses que eu não levei adiante porque eu não tinha aquela disciplina mas aquilo ali me deu um toque da estética que eu queria criar quando eu criasse minhas próprias músicas. Então, essa estética de uma simplicidade muito aberta que deixou um espaço de interpretação para as pessoas para mim ela deriva da pintura japonesa mais do que da música do que me deu referência musical. Então, é uma colagem muito louca. Serginho deve estar pensando assim caramba, pintura japonesa nanquim eu vou te surpreender Serginho. Você sabia que o Nenung foi professor de Tai Chi Chuan? Não. Essa eu não tinha visto. Pois é. Foi, né? Eu fui, eu gostava muito de arte marcial arte marcial tinha sido um dos meus primeiros refúgios digamos assim onde eu procurava encontrar minha própria tribo quando eu estava em busca nesse processo da busca então a arte marcial eu acampei na arte marcial na clareira da arte marcial por uns oito anos indo do Karatê para o Kung Fu e do Kung Fu para o Tai Chi no Tai Chi já tinha essa onda meditativa que me aproximava muito desse campo da consciência da associação do corpo com a mente com a respiração e ali eu fiquei por um bom tempo e cheguei a dar aula por uns dois, três anos e daí quando eu entrei no Budismo o Tai Chi entrou no Budismo junto comigo mas ele se tornou uma coisa secundária então eles foram as etapas que foram me conduzindo e me dando suporte para sobreviver dentro desse mundo tão desconectado assim onde a gente muitas vezes tem que navegar bastante até encontrar para a praia mas foi bem importante para um bom período sinto muito respeito pela arte marcial imagino tem tudo a ver com meditação né tem respiração sim sim consciência a integração do corpo com a mente é uma coisa muito importante especialmente nesse tempo que a gente vive agora de muita desconexão com o corpo com muita ênfase no corpo com o desmerecimento da qualidade mental que tu aplica sobre o espaço que tu ocupa enquanto corpo né Serginho quer falar uma coisa? essa coisa da pintura nanquim eu pensei que ele ia falar assim eu desisti porque é nanquim eu pintei nanquim com nanquim também é um saco eu que obrigava com aquela espada ele não quis falar Serginho que eu tô mais educado que você o resultado é maravilhoso mas o que eu brigava com aquelas canetinhas entope a caneta aí você sacode a caneta e cai um borrão aí pinga em cima do teu desenho que já tava quase pronto então você tá vendo né faltou pra ele a meditação faltou foi a meditação que faltou faltou a abertura dessa aula que eu fiz com essa mão de algumas vezes era ela eu cheguei no espaço que ela tava dando em Porto Alegre que era um centro de meditação e ela propunha assim agora tu senta naquela almofada e fica olhando pra aquela parede por meia hora daí a gente começa a aula isso era o início da aula e isso era sensacional pra mim naquela época que não tinha nenhuma experiência de meditação né porque ela criava um ambiente adequado pra que a tua mente pelo menos reconhecesse o quanto de barulho que trazia contigo e a partir daquilo ali tu criava um outro espaço de relação com o tempo e daí tu pintar ali 15 vezes um ramo de bambu ok né era uma maneira de aliviar o teu barulho interior ou seja era uma ponte de acesso pro reconhecimento de um campo de meditação então pela habilidade dela eu vim a reconhecer o valor mas também não tive a disciplina porque daí eu exercice como ela voltou pra Argentina na época não tinha e-mail né não existia computador ela propunha que eu desenhasse pelo menos 100 vezes ou 150 vezes aquele primeiro ramo de bambu e enviasse pra ela os 10 melhores depois de tanto tempo de correio né eu não cheguei no vigésimo eu não tinha essa disciplina toda mas entendi o essencial pra depois fazer o uso mas é muito exigente né cara o zen budismo ele é muito exigente pra nossa mente ocidental habitual ele é muito silêncio é outra é outra relação com o tempo é coordenar a gente ter controle sobre isso aqui não é muito fácil é não da onde a gente vem a gente pede uma referência bem barulhenta né então tem que ter uma inspiração quem tá nas grandes metrópoles não tem como né cara São Paulo Rio Rio Grande do Sul Porto Alegre tem como tem como mas digamos pra tu chegar te voltar te aproximar e te familiarizar desse universo da tua própria mente né não é uma coisa que vem de fora mas pra tu começar a ampliar isso em geral da minha forma de ver é importante que tu ter alguns espaços de contato com a natureza radical né de tu ir pra um campo onde não seja preponderante a buzina o motor e o horário do banco né pra que tu mude a tua relação automática com o critério solar impositivo acelerado de uma cidade nessa frequência onde tu liga o teu sinal de wi-fi e tem 12 redes acessíveis né o quanto isso interfere na qualidade sutil da tua mente então essa essa escolha de poder tá fora desse emaranhado de impulsos e de estímulos né ele te ajuda a voltar pacificar um pouco a tua onda e daí tu poder reconhecer ah ok eu também sou um percentual importante de silêncio né por um compositor por um compositor compulsivo igual você faz diferença isso ou não de se afastar hoje em dia porque eu já não sou compulsivo porque eu era compulsivo quando eu era inseguro né eu era compulsivo quando eu tinha dúvidas a respeito de manter uma qualidade de produção então teve alguns anos que eu olho hoje e eu tenho guardado até hoje não sei bem porquê mas eu tenho muitos cadernos eu tenho assim dezenas de cadernos com músicas rabiscadas que eu olho hoje e diz claro eu não vou buscar atrás essas músicas porque eu posso fazer hoje melhor mas naquela época eu tinha uma insegurança né eu olhava tem artistas que eu gostava muito que eu via decair né e eu pensava será que eu vou decair também e daí nessa insegurança eu me propunha por um tempo a escrever uma música por dia nem que fosse só como exercício e daí quando eu entrei num retiro mais longo que foi de um ano oito meses sem contato com o mundo habitual eu e mais sete pessoas e tal e eu não eu tinha um voto monástico naquele período então eu não conseguia ouvir música nem entrar em contato quando eu recebia carta cada dois meses uma coisa assim e naquele período por um bom tempo ficou rodando a minha jukebox né ou seja eu tinha algumas músicas que recorrentemente estavam tocando na minha música na minha mente mas dali a pouco em algum momento eu reconheci que a minha insegurança a respeito da composição ela não tinha sentido porque toda a música ela era uma onda que derivava do grande oceano aonde a nossa mente habita o tempo todo então eu percebi para o oceano provocar uma onda não é tanto esforço mas se a única referência são as ondas tu voltar para o oceano é muito difícil então naquele período eu relaxei muito e compreendi que tudo aquilo que eu gostava até então vinha daquele mesmo oceano e foi interessante porque quando eu saí do retiro e voltei a tocar violão vieram músicas que eu achava inconcebíveis serem feitas antes porque eu ainda estava meio num automático de produção e vieram músicas muito mais interessantes muito mais complexas mais profundas digamos assim no encadeamento delas sem necessariamente ter que recorrer aos recursos que eu usava anteriormente então ali eu entendi assim que o meu aprimoramento ele veio pelo silêncio e não pelo exercício da continuidade e aquilo ali me deu muita confiança então hoje eu tenho me dedicado nesse período da pandemia muito mais a parcerias né e eventualmente compõe algumas coisas que eu vejo necessidade ou vejo sentido de produzir até porque a gente está num mundo muito poluído assim né muita hiper produção e todo mundo jogando no streaming ai me cansa né mais de 150 músicas editadas e mais 200 músicas que eu nunca editei sei lá se eu vou gravar algum dia então eu agora vejo assim cara eu faço o que eu vejo num significado pra minha rede pra minha tribo de compartilhar né eu vejo um motivo uma beleza particular uma provocação particular mas não com aquela compulsão que me acompanha por um tempo e é um alívio né isso me pôr pra uma energia bem importante assim mas que só vem com o tempo só por curiosidade deixa eu só tirar uma curiosidade Serginho segura aí a sua dúvida esse retiro que você falou é aquele que tinha que ficar três anos e você ficou só um ano e meio porque tinha um show eu fui convidado eu fui convidado a entrar num grupo de três anos e três meses que é o formato tradicional que era o primeiro grupo que tava sendo orientado pelo meu professor de petano né o Xandu Rinpoche onde ele queria estabelecer essa tradição como uma possibilidade no ocidente no Brasil e eu fui convidado na metade do retiro já acontecendo pra que eu integrasse esse grupo que já tava um ano e meio só que quando eu entrei no retiro no sexto mês ele faleceu o Xandu Rinpoche e a partir de então os professores que ficaram nos orientando nos orientassem que eu saísse junto com o final daquele retiro de três anos que pra mim completou um ano e oito meses pra eles foi um ano de três anos e três meses então foi um período mas tinha um show não tinha? não tinha um show um disco alguma coisa assim? é que o show ele determinou a minha entrada porque quando o meu professor falou o Xandu Rinpoche me convidou pra entrar ele me chamou assim de um T ele não falava português então eu tava com a tradutora dele e ela falou o Rinpoche quer que você entre em retiro era fevereiro por ali e a gente tava embalando os Darma Love tinha lançado um segundo disco naquele momento tava com a música estourando na rádio tava decolando e tinha um show no maior teatro de Porto Alegre que era o Teatro São Pedro que era um lugar muito lindo muito icônico muito difícil de bandas mais populares tocarem naquela época e a gente tinha uma data ali que era primeiro de maio que era no feriado que era uma data super especial tinha todo um trabalho tinha gravador então tinha muita gente envolvida e ele quando ele me chamou eu perguntei ah ok eu acho que é importante eu entro só perguntei quando e ele falou ah se tu puder tu arruma tu as coisas hoje e tu entra amanhã pra entrar pra ficar três anos e meio que era a proposta inicial e eu falei ah eu tenho um problema aqui que eu tenho muita gente comprometida com um show e tal e expliquei pra ele a situação e daí ele falou ok então a gente espera até aquela data tu faz esse show e no dia seguinte daí tu entra em retiro então foi um show também de despedida porque a princípio eu estaria entrando num retiro de três anos e eu pensei cara se ficar três anos fora da rede eu tô fora da música também na mente das pessoas sei lá se eu vou voltar de que jeito eu vou voltar e daí depois desse show no São Pedro de fato no dia seguinte eu fui pra Transcoroso preparei minhas coisas e entrei numa casa de retiro numa área isolada e fiquei ali pra Transcoroso em oito meses até sair de lá então foi essa história do show o show determinou a data da minha entrada foi muito louco muito louco foi muito louco foi muito assim foi tudo muito é e aí e aí Amém.